Fala Itavan, tudo bem? De volta aqui para a última semana da Apostila 4, atividade 4, página 12, continuação do sistema excretor. Hoje a gente vai ver a formação da urina. Vamos lá então? Formação da urina. A urina é uma substância constituída por produtos do metabolismo e substâncias que estão em excesso no organismo, ou seja, que a gente não precisa mais estar sobrando. A formação da urina é, portanto, uma importante função do sistema urinário, uma vez que é fundamental para o equilíbrio da composição química do meio interno, homeostase, para manter o equilíbrio do nosso organismo, para não que sobe nada, não falte nada. Isso é homeostase. Onde a urina é formada? A urina é formada nos rins, a gente já falou isso na aula passada, mais precisamente nos néfrons. Também falamos nisso na aula passada. Cada rim, existe aproximadamente um milhão de néfrons, estruturas conhecidas também como unidades funcionais dos rins. Então, aqui, ó, aqui estão localizados os néfrons, né? Eles que têm a função de fazer a filtração aí do sangue para formar a urina. Cada néfron é formado por um corpúsculo renal e por túbulos renais. O corpúsculo renal é formado pelo glomérulo e cápsula de Born, Bauman, desculpa, que está aqui, que é essa região aqui. Os glomérulos são vários capilares que estão completamente enovelados. Esses capilares são envoltos pela cápsula de Bauman. O túbulo renal, por sua vez, é formado por três partes. Tubo proximal, alça de Enle e tubo distal. Então, está aqui, ó, tubo proximal, nesse emaranhado aqui, certo? Alça de Enle, essa região aqui, e túbulo distal, essa região aqui, ó, mais acima. Como a urina é formada? A urina é formada a partir da filtração do sangue, que passa no interior dos néfronos. De maneira resumida, podemos dizer que o processo de formação da urina ocorre em três etapas. Filtração, reabsorção e secreção. Pessoal, guarde bem essas três etapas aqui, que é importante vocês saberem, certo? Então, caiu na prova lá, quais são as três etapas da formação da urina? Filtração, reabsorção e secreção. Vamos ver cada uma delas aqui. Inicialmente, o sangue arterial chega sob alta pressão nos capilares do glomérulo. Nesse momento, a pressão faz que parte do plasma saia em direção à cápsula de Balm, que a gente já viu na figura passada. Essa passagem de plasma é conhecida como filtração. O filtrado é formado, é muito semelhante ao plasma no interior dos vasos sanguíneos. Entretanto, não possui proteínas nem células do sangue. Então, aqui é a primeira etapa, filtração, certo? Feito, passada essa etapa da filtração, a gente vai continuar aqui. O material proveniente da filtração segue para os túbulos renais, local onde ocorre a reabsorção. Nessa etapa, as substâncias importantes, que não devem ser perdidas, são reabsorvidas. Quase 90% da água filtrada no corpúsculo, por exemplo, é absorvida. A grande absorção também é verificada para glicose e aminoácidos. Então, depois de filtrado, ele é reabsorvido. O que o corpo ainda vai precisar, ele é reabsorvido. No túbulo proximal, ocorre a maior parte da reabsorção da água e sódio, duas substâncias essenciais para o funcionamento do nosso corpo. Estima-se que cerca de 67% a 80% dos íons de sódio, Na+, e água, são absorvidos do filtro, do filtrado nessa etapa. Na alça de Henle e no túbulo distal, substâncias também são reabsorvidas. Além da reabsorção, ocorre a secreção no túbulo renal, que é um processo oposto da reabsorção. Na secreção, as substâncias presentes nos capilares são lançadas no interior do túbulo renal, o que garante a sua eliminação pela urina. Substâncias tóxicas do metabolismo e medicamentos, por exemplo, são excretadas no túbulo proximal. Ao final dessas três etapas, temos a urina formada. Sendo assim, podemos dizer que a urina é o produto formado pelo filtrado glomerular, retirando-se o que foi reabsorvido e somando-se o que foi secretado. Pessoal, essa foi a aula dessa semana, certo? A última aula aí. Se vocês têm atividade para fazer, qualquer dúvida é só me chamar no WhatsApp da escola. Tchau, tchau pessoal e até a próxima. Tchau. Tchau.